Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Acessibilidade. BR! Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e também nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Fala, meus amigos, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rodrigo, pessoal, me chamo de R.A. Estou aqui no canal Blind Tech e Acessibilidade Brasil, canal voltado para o deficiente visual. É isso aí, pessoal. Antes de tudo, depois de mais nada, na descrição do vídeo estará o link do aplicativo que estarei falando hoje, tá? É o arroba voz, leia em voz alta. Estou trazendo uma dica referente a esse aplicativo sobre ler sites. O aplicativo faz a leitura de sites em voz alta. Ou no seu fone de ouvido também, certo? O importante é que você não precisa ficar garimpando no site, tá? E o importante também, o bacana, é que o arroba voz, ele filtra todas as propagandas e informações que não são pertinentes ao conteúdo que queremos do site. Beleza? Então é uma das funções aí do arroba voz. A load reader. Ou conhecido como arroba voz, leia em voz alta. Arroba voz é um aplicativo aí para livros, documentos, em PDF, TXT e também sites. É a dica que estou trazendo hoje para vocês, tá? Muitas pessoas não sabem dessa função. Beleza? Então é isso. Quem enxerga pode usar, quem não enxerga também pode usar. E ambos podem aí esbravar e garimpar o aplicativo, tá bom? Então, pessoas, eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto. O porquê disso? Eu recebi um link de uma amiga minha, a Fabi. Valeu, Fabi, pelo link. Esse link, ele tem algumas propagandas. É um link meio complicado de navegar, né? Para quem ainda não tem uma habilidade bacana com sites. Então, quando você vai da esquerda para a direita para a esquerda, você se depara com várias propagandas, várias informações que não é pertinente ao conteúdo do site. Então fica cruel, tá? Só que, vocês compartilhando esses sites com o arroba voz, como irei fazer agora, mostrar para vocês. O arroba voz vai fazer a leitura. Sem nenhuma propaganda e sem nenhum item. Atrapalhando aí a sua leitura. Beleza? O navegador que irei utilizar na demonstração é o Google Chrome. Vocês podem fazer com qualquer navegador, beleza? Basta compartilhar o site com o arroba voz, beleza? Através do navegador. Vamos lá? Então, eu estou com o WhatsApp aberto, tá? Estou com o link aqui, que me encaminhou a Fabiana. Então, eu irei mostrar através desse link. Vamos dar dois toques. Vocês podem acessar quaisquer link, tá? Não tem problema. O importante é ter aí o endereço que te leve em algum site, certo? Então, utilizarmos aí o arroba voz. Estou com os toques aqui no link. Chrome. Aí, eu vou abrir com o Chrome. Nova Chrome. Barra de progresso. Visualização na web. 88%. Pronto, o site está aberto. Lado direito superior tem a aba mais opções, no Chrome, né? Fica abaixo do ícone da bateria, na barra de notificação. Vamos localizar, rastreando o TATO MED. Localizando dois toques para acessar, tá? Mais opções. Botão. Avançar. Botão desativado. Pronto, localizei. Tem dois toques e já acessei. Nós vamos varrer até acharmos o botão compartilhar. Lembrando que é da esquerda para a direita para ir para o próximo item. Um arrasto na horizontal com o único dedo, tá? Para voltar. Também um arrasto com o único dedo, mas da direita para a esquerda. Certo? Na horizontal também. Favorito. Fazer informação. Atualizar. Nova. Nova. Favo. Guias. Estou. Down. Traduz. Compartilhar. Pronto. Achamos compartilhar. Ouvimos os interessadores de voz, a Marcia, falando compartilhar. Dá dois toques em qualquer lugar da tela, porque focou para acessar a dois toques. Com o único dedo também, em qualquer lugar da tela. Pronto. Agora, clicamos em compartilhar. Abriu aqui para nós alguns aplicativos que suportam o compartilhamento de site. Barrendo da esquerda para a direita, navegando entre os itens, vamos procurar pelo item arroba voice, alô de reader, tá? Tem dois itens aqui do alô do arroba voice. O primeiro é arroba voice, alô de reader. E o segundo é adicionar a lista do arroba voice. Vamos clicar no primeiro item que é o arroba voice, alô de reader. Fc, compartilhar, whatsapp, drive, drive, copiar, kikishare, whatsapp, arroba voice, alô de reader. As chamas. Quando clicarmos aqui dois toques, para quem não enxerga, para quem enxerga um único toque só. Para quem não enxerga dois toques, já vai sincronizar com o site e vai nos trazer a leitura aí. Sem propagandas e nenhum tipo de outra informação. Somente o conteúdo da reportagem do site. Beleza? Dois toques para sincronizar. Lista de leitura, botão. Deficiência na periferia. O isolamento continua. Tripe. O fotógrafo Luke Kammessar foi às periferias registrar como a falta de acessibilidade e políticas públicas mantém as pessoas com deficiência socialmente isoladas desde muito antes da covid-19. O isolamento social nas periferias antecede a covid-19. A falta de políticas públicas e de acessibilidade mantiveram as pessoas com deficiência às margens. Foi com essa premissa e através do diálogo com diversas pessoas que moram nas regiões periféricas da cidade de São Paulo, que decidiram retratar essa realidade através de um projeto de fotografia e entrevistas semanais. Pronto. Só um pequeno exemplo aí pra vocês que não tem propaganda, certo? Eu pausei aqui, certo? Quando vocês clicam lá e sincronizam no site, compartilham com o Arroba Voice, ele sincroniza, traz em voz alta usando o mecanismo de voz, tá? Do seu aparelho, que o Arroba Voice utiliza o mecanismo de voz, né? Lembrando que vocês também podem trocar as vozes, tá? Se vocês quiserem aí, dependendo da voz que está instalada no seu aparelho, você escolhe a mesma da sua preferência aí e ouve com ela, certo? Então, aí, sincronizando, fazendo a leitura, abre o Media Page na barra de notificação, aonde eu estou aqui, ó. Anterior, botão, sair, botão. Anterior, botão, reproduzir, barra, pausa, botão. Tá bom, fica fácil, né? Pra vocês controlarem aí a reprodução pela barra de notificações. No próprio aplicativo Arroba Voice, se eu fechar aqui a barra de notificação, eu vou fechar, certo? Lista de leitura, botão. Coloquei pra Arroba Voice. Aqui na tela principal tem um item que é uma barra de progresso. Essa barra de progresso vocês podem retroceder um pouco a leitura ou adiantar, certo? E lá no ícone da barra de notificações, vocês podem pular pra próxima página, no botão próximo, e ir pra página anterior, no botão anterior. Tá, e dá play, pausa, como eu mostrei lá, certo? Então é isso, é muito interessante, né? Vou mostrar o site pra vocês aqui também. Deixa eu voltar pro site. Mais opções, botão. Pronto, estou no site. Levarreira da esquerda pra direita pra vocês perceberem que até chegar a reportagem demora um pouquinho, porque tem muitas coisas aqui. Propagandas e informações que não tem nada a ver com o conteúdo que queremos. Levarreira aqui da esquerda pra direita. Conteúdo desse site aqui é sobre deficientes, isolamento. Eu vou mostrar aqui o título pra vocês. Deficiência na periferia. O isolamento continua. Trip. Visualização da web. Ouviram? Esse é o título. Vamos lá? O melhor. Estou varrendo a esquerda pra direita. O que você... Pronto. Vocês observaram que passamos por algumas informações até chegar no que queremos, que é a reportagem, né? Mais pra baixo um pouquinho, aí tem os participantes, os entrevistados. E pra acessar, né, o que cada entrevistado falou, é meio complicado também, tá? Fica um pouquinho complicado porque tem outras propagandas. Então o Arroba Voz nos traz aí toda a informação, a leitura de toda a informação, sem essas propagandas. Você consegue escutar tudo com a voz sintetizada e escolhida pelo Arroba Voz. Por você, através do Arroba Voz. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem aí de usar o Arroba Voz para ler os sites. Qualquer site, tá? E em qualquer navegador da sua escolha também. A demonstração que eu fiz aqui foi com o Google Chrome. Eu deixarei na descrição do vídeo aí o link do Arroba Voz. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito foco, muita força, muita fé em nosso Senhor Jesus. E vamos que vamos porque assim que é, sem proceder, ninguém para de pé. É nóis. Fui. Fui.